Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo revela mais uma evidência da infiltração de uma facção criminosa no serviço público do Estado. Os bandidos subornavam funcionários de prefeituras para mudar o texto de editais e vencer licitações. Em Porto Alegre, dez pessoas morrem no incêndio, numa pousada que abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade. Um paciente mata um vigia e acaba morto por outras seguranças em frente ao hospital do Recife. O Senado recorre ao Supremo contra a suspensão da desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. A proposta de reforma tributária prevê sorteios em dinheiro para quem pedir nota fiscal com o número de CPF. Morre no Rio Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode e molejo. Em São Paulo, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis se prepara para ganhar uma sala de concerto. O Jornal Nacional começa agora. O Jornal Nacional começa agora.